Música Meu DJ, agora sim pode exibir o hino nacional brasileiro Música 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 E aí você acompanhou a execução do hino nacional brasileiro O mais bonito do mundo É galera, pra essas duas grandes e ilustres equipes Que chegaram com muito merda na grande decisão De um lado o cocau, a zona da casa Do outro lado as vizinhas bem próximas, coladinhas Aqui nos bancos Sem dúvida alguma foram merecedores De chegar na grande decisão Nesse exato momento Tá finalizando ali as complementações Os jogadores que vai ficar com opção no banco de reserva Já se dirigindo, vão pro banco E lá dentro vão apenas as titulares Pra poder fazer o início da grande decisão Vai se ligando Vai continuo minha galera Porque o melhor já vai acontecer De um lado você coloca o carro Pra dirigir as donas da casa É pega amigo, é top O coração começou a bater mais forte O coração já começou a bater mais forte Porque se trata Antes de uma grande decisão De um pega generalizado Sabemos que a retal da rivalidade Ela se instalou por aqui Mas o pedido que eu faço a cada um das atletas É que jogue o futebol diferenciado Apenas futebol minha galera Porque sabemos que a equipe que erra menos Vai se sagrar campeão Alto E a bola rola Está valendo as emoções Da grande decisão É minha galera Exatamente 16 horas 11 minutinhos Ráquina Belíssima A Irina Belmirão No cocau dos piauizeiros São Domingo do Maranhão Bola tocada, a bola voltou Rasga o Domingo da Bota Carina, dá um tapinha nela Lá em cima apitou o cabeceio Vai tentar alcançar a trajetória Bola comprida Olha lá Se livrou bem da marcação Olha lá a equipe dos bancos Bola enfiada E profundidade Vai partindo por ali Irene chegou junto É a zagueirona Que traz o número 4 Vé Deu um tapinha nela Chegou de lado É lateral É bolão amigo É uma Vé nova Viu galera Nas quatro linhas Trazendo o número 4 aí Só apelido Se trata de uma grande jogadora Você que vai se ligando Você vai curtindo As melhores emoções Por ali o ap Deu a reversão Bateu de forma errada O lateral E o ato não perdoou Paralisou e marcou Favorável A equipe do Cocal O show vai acontecendo E você vai se ligando Nas melhores emoções Meu parceiro Meu comentarista Escreve as emoções Olha isso aí Começamos já Com o grande futebol Tipo do Cocal Subindo aí Tanto pela direita Como pela esquerda Grandes jogadores Vai acontecer Segue o Alain Estava Alain Nas ótimas emoções Do melhor futebol 2023 Aqui na ótima arena Por ali houve A recuperação Tem a Tássia Com ela dominada Ou seja A Irene domina Deixou com a Tássia Domina a equipe dos bancos Com ela dominada A Tássia já olhou Faz grande abertura Lá pelo lado Esquerdo Tenta curtir uma na canhotinha De cabeça erguida Tentando puxar ali A marcação Ela deixou um pouquinho Mais atrás com a Tássia A Tássia tira bem a marcação Olhou, clareou Chega a chutar A marcadora por ali Pinto, corta E recuperação Mais uma vez Ela enche o pé Ela sai pela linha De lado e lateral E a galera Começa a vibrar A galera Segue rolando Olha lá Entrega Chega o Chum Por ali A equipe do Cocal Desfia na trajetória De qualquer maneira Bola pela linha De lado O lateral Pertence aí A equipe A equipe dos bancos Segue rolando É decisão Amigo é pega Não tem nada de graça Pra ninguém Se trata De um grande confronto Se trata Da grande decisão De um lado Zé Cocal Dirigindo As donas da casa Do outro lado A Fátima Dirigindo a equipe Dos bancos Duas equipes Que chegaram com mérito Nas grandes semifinais Exibiram Quase que a mesma Quantidade de gols Ou seja Os bancos Fez 6 Mas foi 6 a 1 E do outro lado O Cocal Meteu 5 a 0 Portanto É uma quantidade Igual É sem dúvida Alguma Igualdade Nos placares E no toque Tem recuperação Tem bolão Escorregando aqui Pela direita Olha lá A equipe dos bancos Meteu bola pelo meio Quem volta por ali É a Irene Irene dá o tapa Meteu por dentro Trabalha por ali Com a Lara Lara já olhou E tome lançamento Profundidade Do lançamento da táxia Ela chega junto A marcação Rasga no bico da bota A quarta zagueira central Também recuperação Tem perda e ganha Olha lá A entrega Ela domina a equipe dos bancos Em cima da divisória Lançamento pra Dudinho Ela botou no chão Tentou sair Foi desarmada Chegou o chão Por ali a Tainá Lançamento É bolão Escorregando Chegou o chão Por ali É a entrega A proteção Tiro de meta Confirmado pelo Arco do comandante Regis É galera É bola rolando É show amigo É as emoções Diferenciadas Do melhor futebol Meu comentarista Diga lá Olha isso aí O grande futebol Né? Toda a equipe aí Se apresentando De início Mostrando um grande futebol Vamos demais Para os senadores Aqui Temos aí O clubezinho Temos também João Uma coisa me parece Galera Galera Vem bola na área É bolão Olha o perigo Olha a do dia Ela deu o tapa A bola foi pela linha Era de fundo Após o desvio Lá a bola rasante Chegou junto A marcação Por ali a véia chegou Passou da linha da bola Chegou junto Deu o tapa nela Mais uma vez A bola vai escorregando Pela linha De lado É lateral Para a equipe Dos bancos É bola rolando É show Amigo É as emoções Era da grande decisão Por ali o ato Vai sinalizando Irregularidade Quem pertence A equipe dos bancos Jogo bom Jogo pegado Duas equipes Maravilhosas E vou dizer o seguinte Vai vencer Quem errar menos Por ali pintou Irregularidade O ato pede O ato pede Calma para a Romária Camisa número 14 Acabou por ali É cometendo Irregularidade O ato foi lá Bateu papo com ela Trocou ideia Tá tudo certo Por ali pintou o corte Rasga no bico da botina Por ali Carina Lá em cima Quem chega Quem chega pra parar É a Romária Ela deu bobeira Tem lançamento Essa bola não passa Pintou o corte Chegou pra dividida Pintou por ali O lançamento Tá valendo Tá legal Tem fiada de bola Tem Flávia Pintou por ali o corte Tá valendo Tem lançamento Ela vai ficar nas mãos Da Júlia Que domina com grandeza Meu parceiro Vamos de patrocínio É isso aí Uma grande patrocínio Aqui tem Aito Tito Cocal Tem o GT Do Milho Também Um grande patrocínio Aí Não consegue Como você É bolão Pela esquerda Tem lançamento Olha o perigo Agora na área Chegou Chuta Zagueirona Deu Traz o número 10 É a lara Já colocando Na marca Determinada Pelo árbitro Que a bandeirinha Do escantei Arruda Aquela arrumadinha A bordo Na expectativa Esperando Por ali A goleirona Botar Uniforme Agora vai calçar Olha o toque Quem chega Romária Vai pintar Por ali A dividida Romária Leva Melhor Domina No setor Defensivo Despara Bola Para o ataque Olha a Flávia Ela domina Bota no chão Procura a melhor opção Meteu um bolão Aqui pelo lado esquerdo A bola vai quicando Vai chegando Por ali Houve falta No lance É Bola rolando É show Amigo É as emoções Quando tentava sair Amporaria a graça Caminha número 11 Acabou Cometendo irregularidade Por aqui A caminha número 16 O hábito paralisal Marcou Portanto Está parado o jogo Meu comentarista Olha a gente Isso está no jogo Para cá Nós estamos aqui Proporando O jogo É lá É É você ligado É o show acontecendo É as melhores emoções Do futebol Que vai se ligando Que está pertinho da gente Vai nos contemplando Com o carinho da audiência É você ligado Minha galera É as emoções Maravilhosas No melhor futebol 2023 O show está aí Acontecendo Vem bola Para escorregar Em direção A área É no toque Olha lá Ergueu Levanta o instrumento Por ali O assistente Confirmou Irregularidade Por ali O árbitro É você Torcedor Que é mais do que especial Vem toque de bola Vem lá pela esquerda Ela vai quicando Vai chegando por ali Tentava chegar por ali A Irene A bola foi desviada O lateral Pertence ao time dos bancos A Irene cobrou Curtinha por ali Deu tapinha na bola Com a Lara A Irene Ela dominada Já bateu a primeira Tenta projetar A jogada pela esquerda Era a bola fugiu do comando Rasgou no bico da bota A zagueirona Tem bolão Tem show Acontecendo A louvozinha Do seu amigo Que vai curtindo As emoções Do melhor futebol O tapinha na bola Ficou por ponto Da camisa Medúzia O show Está aí Está nas quatro linhas Olha lá Entrega Vem cruzamento Tentou sair Ela acabou escorregando Está valendo Recupera a posse de bola Para sair Romária Era com ela Dominada Já olhou E tome bola Para o ataque Era por ali A Flávia Não tentou Conduzir a jogada Pisou na bola Tramou bonito Fez o lançamento Olha o perigo Parei de frente A Júlia abraçou Domina Com muita Categoria Meu comentarista Ele viu Suriga lá É bola rolando É show Amigo É É o melhor Do futebol feminino Do Maranhão Amador Nas quatro linhas Pode ter certeza Pode carimbar Tapendo a bola da Tássia Andudinha Briga pela posse Tenta carregar Por ali Tentou sair Eu vi falta Parou E marcou o árbitro É galera Quando eu digo Para vocês Que acertaram No pino Da contratação Desse árbitro É porque eu conheço É muito bom É muito sério Sabe tudo E mais um pouco De arbitragem Zé Raimundo O homem da Magazine É de São Brigo Maranhão E a gente tem aí O patrocínio do Clodo Mizzini Show de bola E o meu parcero Dida Ela também falou Que vinha prestigiar a grande decisão Não sei se o nome dele Surgiu na lista aí Mas foi convidado Pelo Tonho do Belmiro Portanto Vem bola na área Olha lá Bola perigosa Segundo pau Cabiciou Para fora Ela é meu amigo Essas emoções É o melhor futebol Sem dúvida Acontecendo Nas quatro linhas Maravilhosa E a gente está agradecendo É Me parece A gente vai agradecendo Toda essa galera Top e bonita Que se faz presente Vem bola escorregando Quando o dia Rolou para a Tássia Tássia olha Bate contra a marcação Três sobra Rasga a Karina Mete para o ataque Vai tentar subir do dia Olha lá Entrega Ela vai escorregando Ela vai clicando Fica em disputa Lá em cima Tem recuperação Tem Irene Liga pela posse Chegou Romária Romária por ali Não conseguiu alcançar a trajetória Tem recuperação Olha lá Não pode tentar um bolão Tenta a condução por ali Ela A Grazi No toque Tem perda e ganha A bola vai escorregando Por ali pelo setor Esquerda No toque por ali O ato Para a jogada Porque a bola bateu Ele tentou se livrar da bola Mas a bola caprichosamente tocou nele Ele vai devolver a posse de bola Para o time dos MAM Diga meu parceiro E vamos mais Patrocínio Temos aqui a Checola do Cocão Fernando Chegou junto por ali A Zagueirona Dá um tapa nela Ela que joga aberto aqui pela linha Pela lateral Esquerda Ela viu o perigo rondando Deu um tapinha Ela fez a coisa correta Dá um tapa Dizia Tira o perigo E no toque É escanteio Lá pela direita Para os bancos Quem vem para a cobrança É a Tássia Alô Você torcedou a mim Que vai se ligando Nas emoções Já Autorizando ali a volta Era da camisa número 9 Nayara Vai voltando Olha lá Tássia Levantou Bola perigosa No meio do pagode De primeiro Perdeu Na hora da finalização Recupera a posse Era o briga pela posse de bola Recupera mais uma vez E pegou por dentro Olha lá Bola um palado Bateu direto Dominou Com categoria Guarda meta Era da equipe do Cocão Chegue rolando Vai acompanhando Você vai se ligando As emoções diferenciadas Do melhor futebol feminino Vão acontecendo por aqui É o toque Toque da bola É o tic tac do tempo É você ligado É o arremesso cobrado É Dudinha tentando Frutuar aqui pela ponta direita Já deu o tapa Tirou a primeira Meteu bola comprida No toque Por ali a goleira Não vai saindo Domina com categoria Faz a bolsa A ela A Nayara não conseguiu Chegar por ali A goleira não dominou Com muita convicção Ela já procura A melhor opção Dá um tapinha na bola A bola cai no vazio Recupera a posse de bola Olha lá o time dos malos Rolou curtinho Dudinha Meteu bola Comprida Pode pintar um bolão Com o Irene Preparou Para vai fazer Rolou Olha lá Olha lá Gol 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 É dos bancos E grande Batou cruzado Para fazer Está lá dentro A bola foi morrendo devagarinho Até o fogo da rede A goleira ficou escolhendo É isso aí 1 a 0 1 a 0 Jaro pelo tempo 1 a 0 Bateu cruzado Dava impressão Que a zagueirona ia tirar E essa bola escorregou Devagarinho Para abrir a contagem 1 a 0 Irene Camisa número 11 Segue rolando A bola vai clicando Ela vai acompanhando A Flávia No tanque por ali Faz a proteção A Karina Tiro de meta Está confirmada por ali Júlia Vem para exibir o tiro de meta O árbitro Vai sinalizando Nesse exato momento Ele vai Fazer a parada técnica Vai sinalizando alguma coisa por ali Aí o Master Ele já bateu na porta E falou o seguinte Vamos promover o Master Galvão E o Master é bom E começa bem Porque aqui no Cocal Tem um baita time O Cocal e o Banco tem um baita time Do Futebol Master E já começa bem Segue rolando Vem bola na área Olha lá Essa bola Para a Dudinha Clareou para a bomba Vai fazer Bateu Para a fã Sobrou Na perna direita Ela soltou o pomba Essa bola veio alta Diga meu parceiro Mais uma vez Uma grande chance Do time dos pombas É perdida A jogadora A jogadora Grande Pantilidade Perdida Caiu na perna direita Da pequena Ela soltou a bomba Galera É Caiu na perna direita Dela Ela soltou o pombo Pequena Na estatura Mas gigante No futebol Joga muito Segue rolando Ela vai Vai acompanhando A trajetória Por ali A Karina Olhou Prendeu Júlia Domina com as mãos Já procura A melhor opção Para poder fazer A entrega De caneta direita Ela solta a bomba Essa bola vai passar Da linha do meio campo Ela vai teresando Olha lá Entrega Cabeceou Para trás É galera Enfiada de bola Por ali Segue rolando A Sani Acabou não acompanhando Ela chega junto Por ali A marcação Da Tainara Passou a batida Sani Tainara Dá um tapa Segue rolando Tá valendo Arruma na boa Vai partir com a dominada Chegou junto A marcação Quando tentava partir Por aqui pela esquerda A camisa número 11 Engrazi Mas acabou não alcançando Ali a trajetória A Tainara Ela que vem da cidade De Barra do Código Do Maranhão A Dudinha acabou Perdendo o tempo da bola Ela acabou escuregando O show Vai acontecendo E você vai se ligando E Deus Diga só Que você vai vendo Olha aí Mais uma Bola aí Pinal Lá 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 Duas Equipes Vizinhas Amigo Que quando pintar O campeonato Municipal É de futebol feminino Pode se abraçar As duas E fazer um baita time Para ir atrás do título Em São Domingo Segue rolando Olha lá a entrega Goleirão deu o tapa Por ali é a Irene Irene é perigosa Dominou na perna direita Rolou por dentro Tá Se ofereceu Essa bola para ela Pintou o cabeceio Sobrou Bateu no bico Dabutino O ato já parava E marcava É bola rolando É show amigo É as melhores emoções É o melhor Futebol feminino Serra Grande Jamais visto No nosso município Duas equipes gigantes Parabéns Cocal Parabéns Banco Por trazer essa desenvoltura Diferenciada No futebol feminino E de quebra Ainda são campeão Municipal atual Tá brincando É É polvoado grande Traz essa desenvoltura Traz essa emoção Traz essa Moral Para os torcedores Dos dois polvoados Cocá e Bancos É uma riqueza Ter Desse tanto de talento Numa tarde Maravilhosa Começa Subiu o Tainária Olha lá A briga pela posse A camisa 10 Acabou perdendo por ali A tácia Ou seja A Lara meteu bola No ataque Rolou Vamos para a Nayária Nayária corta Corta para fora Botou na frente Vem o pombo Olha lá a entrega Tentou o corte Por ali Olha lá o que fez a tácia Rolou Disparou Direto É gol Gol É É É Delas de novo De longa distância Ela bateu A goleira Não aceitou Está lá Está lá 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 dentro É gol É gol dela Ela que traz o número 8 Soltou a bomba Para fazer Caralho Cleone Sacudeu o barbante Dois a 0 Para a equipe Dos mãos Na pancada de longe Diga Deus Só o que você viu Olha isso Com um belo chute Mais aí Mais ajudinha da goleira Né Mas com um belo chute Da atacante Viu Belo chute Belo bom Tem uma ajudinha da goleira A ajudinha Viu Esse daí Olha vamos lá Vamos lá Calvão Quase o terceiro Calvão Só no primeiro tempo Já vai aí 2 a 0 Banco É É Toda Zazenete Vem bola na área Olha o tato Rasga no pico da bota Por ali Vai pintar A bater Pintar uma batera com a Lara Recupera a posta de bola Mais uma vez As mãos na casa A bola tocada no vazio Por ali a Tainara Ela deu um tapinha na Lara tentando letra Por ali a recuperação Ela domina bonito Por ali a Grazi A Grazi faz grande abertura Pela direita Pode pintar a reação Com a camisa 10 Vai dominar Vai partir Pela porta direita No toque A bola escureira Ergueu o instrumento Marcou tiro de meta O assistente número 2 Edilson Vamos de patrocínio Edilson Se liga com a gente aqui Também veio dar uma prestigiada Nosso parceiro Tata Está na área Está curtindo E toda essa galera Top bonita Lançamento Olha lá o toque Olha a Dudinha Ela é perigosa Vai dominar Voltou no chão É bolão Ainda ela Ponta direita Tentou tomar a jogada E no toque Por ali a bola escureira É bola rolando É show amigo E as emoções Não dá grande decisão É briga de gente grande Só chega em decisão Com mérito Jogando muito E as duas equipes Foram merecedoras O custo Cada semifinal Nas semifinais Diz tudo Cinco gols De diferença Para ambas As equipes Sobre as adversárias Por ali tem bola parada Para a equipe Rio do Copal Vamos ver quem vem Para a cobrança Por ali a camisa Número 18 Já se preparando Para exibir A cobrança ali É galera Já preparada Saiu da marca Da cobrança Por ali Já deixou Com a Cláudia Ela que traz O número 18 Já olhou Vai exibir ali A cobrança Alô 100% do amigo Esse nível Bata atenção Vem bola na área Bola perigosa Para cá Bateu De longa distância Ela foi Pilar ali de fundo O tiro de meta Está confirmado Com a Júlia A gente vai abraçando Toda essa galera Top e bonita Que se faz presente Que veio Nos prestigiar Trazendo sem dúvida Alguma A sua torcida Para as laterais Para as linhas de fundo Era da belíssima Não era no Belmirão Que é palco Olha a Flávia Vai tentar o domínio Vai tentar o domínio Por ali Tentava né Tentava o domínio Na bola Acabou escuregando Por ali a Júlia Tem a Karina Já se preparando Para poder Fazer a reposição O show Está aí O arco Vai fazendo A sinalização O que é Essa cobrança O tanto quanto antes Cobra Feita E ela já preparou Já vem para a cobrança A Júlia Caneta direita Meteu um bolão Vem bola na linha Divisória Quem sobe Pitou Taque espirra Vai tentar dominar No setor defensivo A equipe do Cocal Lançamento Karina Estica a perna Faz o corte Olha a graça Recupera para o Cocal Lançamento Olha lá É bolão Pode pintar o cruzamento Bola comprida Olhou Tocou Voltando Karina Encheu o pé Trulado Com o nariz A ponta Ela deu tapa Na bola Foi pela linha Andei fundo É esse que antei Para a equipe do Cocal Na área Subiu a taça Olha o contra-ataque Olha o Nayara Nayara domina Vai tentar pentear A marcação Perdeu um pouquinho Uma passada por ali Voltou para a recuperação Olha lá Bolou Vem bolão Olha a Flávia Ela é perigosa Sentou dominar Girou Bateu Em cima Da marcação Enchica a perna Karina Ela é emoção Galera Pro lado Com o nariz A ponta Ela soltou a bomba Edilson A Cláudia Se prepara Para a cobrança Alô Você Torcedor Amigo Que se liga Nas melhores emoções Do futebol Feminino Tá utilizado Pé direito Levantou Segundo pau E agora O cabeceiro Sobrou Vai fazer Soltou a bomba Ela foi pra Não chega a sair Pra fora Mas foi de lado Recupera Posse Romária Romária Pisa na bola Trama jogada Jogador de presidente Doutro Maranhão Arrumou a jogada Pintou o corte instantâneo Olha a Cláudia Com ela dominada Já olhou Arrumou por dentro Pode pintar com a Romária Romária dominou Balançou o bico da grande área Arrumou pra boa Pra pé na direita No toque Tramou a jogada Chegou Batendo Por ali a marcação Tá inárea Jogador da barra do corda Com ela dominada Meteu a bola Pela ali De lado Da lateral Por ali Pintou Irregularidade O alto paralisou E marcou Tava atento no lance Como eu disse No início Conheço De longas datas Se trata De um árbitro sério Bom De verdade Cidade do Maranhão Que o ano por aí Ele tá entre os Os cinco melhores Arrumou Toca a bola Vai direto Pela linha de lado Por ali a dividida Lara Mete bola no ataque Essa bola vai escorregando Ninguém vai acompanhando A trajetória E caprichosamente Ela não sabe Melhor tá aqui Olha lá Tá Rulou por dentro Pra ir em Se dominar É problema É perigo No toque No corte Por ali Vai pra recuperação Tainara Tainara chega Briga pela posse de bola No toque Olha lá Estica a perna E se supera Jogou de lado É lateral Que pertence A equipe do cocau Tem pressa o cocau A Flávia faz a entrega Tem bola Antes que o regano Tem bolão Com ela a garotinha Entregou por ali É Micelane É tentar botar O alto Viu Ou seja Parou o jogo Pra ver o que realmente Aconteceu com a Irane Meu parceiro Edilson Se trata de duas grandes equipes Se trata de jogadoras diferenciadas Que eu costumo dizer Final é Betales Quem erra menos Coquista Por ali a batida da Tássia Era bola tocada Pra Dudinho Dudinho descolou Olha lá Saiu E dominou com as mãos A ótima Guarda meta Era dos Aqui da intermediária do cocau Olha lá Pode pintar a entrega Karina No bico da botina Ela dá um tapa Ela chegou bonito Por ali a Plávia Quase dominou essa bola Ganhou na segunda Balança Tenta tirar a marcação Ainda pisa Trama jogada Deixou um pouquinho Mais atrás Não tenta a progressão Por ali Pelo lado direito Arrumou Pisou na bola Ficou de frente Pro lanço Pode pintar o cruzamento Tem deixadinha Tem corte É lateral galera É arremesso manual Que pertence aí A equipe Erra do cocau Já tá autorizado Tá valendo Tá legal Vem cruzamento Erra bola escorregando Por ali O tapinha na bola Ou foi o suficiente Para a recuperação Erra do time do cocau Cruzamento Nas mãos da Julinha Domina com categoria É você ligada É o show Nas quatro linhas maravilhosas A Arena Belmirão Hoje é palco galera Hoje é palco Dessa festa linda Olha a Nayara Ela tenta sair Ela tenta fazer a volta Vem por dentro Rolhou Procura a melhor opção Foi desarmada Tem recuperação Mas junto com a recuperação Vem a falta O ato viu O puxão Paralisou e marcou É o ato vai sinalizando Ali pra a volta da Irene Autorizando a volta Da camisa número 11 Que acabou se lesionando ali Mas já recuperada Essas são Meu parceiro Edilson Diga lá Por ali houve falta Uma grande oportunidade Na bola parada Pro time do Cocal Vem bola Pra escorregar Em direção O gol da Júlia Alô você Torcedor amigo Que vai se ligando Nas melhores emoções O futebol Edilson O futebol feminino É elegante Pra caramba Não há espaço Pra rivalidade Sem fundamento É bonito Ver ela jogando E essa é igual Um futebol masculino É bem elegante Mas não tem comparação Com o futebol feminino Vem bola na área Já tá preparada Por ali O ato vai posicionando Ali a barreira Ia mostrando Um apito Só com o dele Apitar É você ligado É você curtindo Já tá autorizado Ai alá Inteligência Júlia Sensacional Ela pegou firme Sem dar rebote Diga aí Deus Segue rolando Por ali A zagueirona Soltou a pancada Olha lá Fiz a parede E por ali A Júlia Tira de merda As emoções Do futebol Elas são diferenciadas Até o tal Do gatinho Chegou por aqui Galera O fera Você vai curtindo As emoções Por ali A Júlia Me parece que Acabou sentindo O joelho O apito Foi confiar O que realmente Aconteceu com ela A gente vai Agradecendo Mais uma vez Meu parceiro é Deus Eu quero saber Quem são Esses patrocínios Temos aí O preço faz a diferença Temos também GT Do cocão Opa Portanto a gente tem O Tata da oficina Patrocinador oficial Temos o GT Comercial fixo A equipe Dos bancos Que segue Vencendo pelo placar Dois a zeros Etapa inicial A bola travada Lançamento Ela cai no vazio Por ali Domina com Tranquila A seguir Uma velha Olha lá Deram bobeira A velha volta Para dominar Deixaram por ali Com a Romare Romare faz o lançamento A Karina chega Bota o peito na bola Dá um tapa Joga de lado A bola vai escorregando Pela ali De lado a lateral É o show Do Belmirão O Belmirão Que hoje é palco O Belmirão Que sempre será O palco do melhor futebol Dessa região Coca e bancos Vem bolão escorregando Não toca por ali O tapinha na bola Foi curto Briga pela posse Briga Ela é insistente Tirou a primeira Tirou a segunda Tentou a terceira Pintou o corte Chegou por ali A zagueirou na velha Arrisca E jogou pela linha Abriram o marcador E ampliaram Tem Dudinho Dando o tapinha na bola Olha lá A zagueirou Foi providencial Amigo Deu o tapinha nela Velha Carina Essa aí Dá o tapa De tudo quanto é jeito Segue rolando Olha lá Entrega A camisa Minha dúzia Sentiu que o perigo Rondava o gol É Nelci Camisa número 11 Tentava E o perigo Acontecendo por ali O lateral Mudou De mão agora É da equipe No coca Romário Não está aí na área Chegou dando o tapinha nela Mais um lateral Para o time do coca Olha lá Entrega Tainara Domina Opa Essa aí escapou Quem vem É ela Carina Dá um tapa Joga a bola comprida Está valendo Está legal Quem vai aparar Por ali é Dudinho Aparou Botou no chão É ela Rolou por dentro Para a Tássia Tássia domina É bolão É bolão É bolão Ainda ela Tenta carregar Olhou Lançou Irene Essa aí passou Domineu pela esquerda Clareou Bramou Vai pintar o palmo Arrumou Vai clarear Olha lá Passiu Bateu Para fora Pegou Pegou embaixo A frisa Da Júlia Quando Nesse exato momento Aponta Né galera É Aponta o centro Final Do primeiro tempo Aqui na ótima aranha É isso aí galera Final do primeiro tempo Bancos 2 Cocal 0 Vamos conversar aqui Com a jogadora Marcelene Caminho número 5 Marcelene Na tua percepção O que faltou Para a equipe do Cocal Sair com o resultado Um pouco melhor Nesse primeiro tempo Boa tarde Boa tarde Primeiramente Eu acredito A gente entrou Com uma expectativa Mas realmente Foi diferente no campo Só que eu acredito Que agora no segundo tempo A gente vai buscar Se recuperar E tentar buscar Um resultado melhor E é isso Ok Valeu Marcelene Seu repórter Galvão Mandando direto Para o canal Baldo Altemar Se liga com a gente Galera É isso aí galera Vamos conversar Com a zagueirona Aqui da equipe do Cocal A veia como é conhecida A veia nova Saber dela O que realmente faltou Para a equipe do Cocal Sair com o resultado Um pouco melhor Nesse primeiro tempo Boa tarde Boa tarde Marcação O que está faltando Viu Porque aqui no meio Estão deixando elas Movimentar só Mas agora no segundo tempo Nós vamos mudar Ok Valeu Vé Seu repórter Galvão Mandando direto Para o canal Baldo Altemar Se liga com a gente Galera É isso aí galera Final da etapa inicial Final do primeiro tempo Vamos começar com a altura Do primeiro gol do jogo Até então A equipe dos bancos Vai vencendo pelo placar 2x0 Irene A satisfação De fazer o primeiro gol Que vai originalizando Parcialmente a vitória Para a equipe dos bancos Boa tarde Boa tarde Galvão Graças a Deus Tive a felicidade De finalizar bem Consegui abrir o placar E a nossa equipe Saiu na frente Com dois gols Mas o jogo Não acabou ainda A gente já sabia Que ia ser um jogo difícil E agora é escutar O que a nossa treinadora Tem para dizer Continuar editando O ritmo do jogo E com fé em Deus Vamos sair campeão A Irene promete gol Para o segundo tempo? Prometo Prometo Vou tentar fazer de tudo Para A vantagem Amar o placar E a gente conseguir Tranquilizar a partida Ok Valeu Valeu Irene Seu repórter Galvão Mandando direto para o canal Baúdo Altemar Se inscreve com a gente Galera É isso aí galera Final do primeiro tempo Vamos conversar aqui O jogador Tainara Bancos 2 Cocal 0 Tainara 2 a 0 Placar favorável Como é que você viu Esse primeiro tempo? Boa tarde Boa tarde A gente está conseguindo Dominar o jogo A gente está Tentando fazer O nosso melhor Vamos continuar Do jeito que estamos Melhorar Vamos correr atrás De fazer mais gols Porque está 2 a 0 Mas ainda tem O segundo tempo todinho Então o jogo Não está a ganho ainda E vamos para cima Ok Tainara Esse é o repórter Galvão Obrigadão Obrigadão Pessoas ótimas palavras E esse é o repórter Galvão Mandando direto para o canal Baúdo Altemar Se liga com a gente Galera top É isso aí galera Vamos lá com a autora Segundo gol Da equipe dos bancos Tainara Ou seja Cleane Cleane É a satisfação De fazer o gol Tão importante como esse Que foi o gol Que sem dúvida alguma Ampliou o marcador E vai originalizando A vitória parcial Pelo placar 2 a 0 Para a equipe dos bancos Boa tarde Boa tarde Galvão O jogo não está ganho ainda Porque tem mais um tempo De 45 A gente vai buscar melhorar mais Tentar manter o máximo Uma bola no nosso campo No campo aqui com a gente Sabe E vamos buscar mais gol Mais gol Porque dois gols Não está ganho ainda não Ok Ok Obrigadão Obrigado você Esse é o repórter Galvão Mandando direto para o canal Baúdo Altemar Se inscreve com a gente Galera top Vamos juntos Os piauízeiros São domingo do Maranhão A bola vai escorregando por ali Por ali a bola foi embora O assistente Foi ver o que realmente aconteceu ali Com os atletas Parece que sentiu Se preocupa Chama por ali É o departamento médico Pede pressa O assistente por ali Jogador da equipe Era dos bancos Me parece que sentiu Se machucou por ali na queda E algumas pessoas Já ali se encarregando De ver o que realmente aconteceu Por ali a treinadora Fátima Também vai se deslocando Vamos ver Vamos ver Se há essa necessidade toda É Me parece que se levantou O ar Está tudo bem com ela por ali E o nosso câmera Deu um zoom aqui galera Que ele trouxe É a jogadora do tamanho Dessa palmeira ali É Na ilção O nosso câmera aqui É diferenciado Segue rolando As emoções E lembrando amigo Que os gramados De São domingo do Maranhão Os que foram contemplados Para o campeonato municipal Estão todos Em atividade Nesse exato momento E a gente vai abraçando Toda essa galera massa É Resultados De campeonato municipal Cocal 2 Maridaeva 1 Caninana 1 2 Centrão 0 Juventude 2 Asenal 1 Entre outros demais resultados Que aconteceram Na rodada Vasquinho também derrotou O seu adversário Pelo placar de 2 a 0 No estado municipal No estado municipal Pereirão O Bevec derrotou Maturé E assim vai São muitos confrontos Em andamento Outros já realizados E assim sucessivamente Bolão escorregando Cadê o meu comentarista Que o Tom do Belmiro Mandou pra cá galera Opa Então manda os patrocínio Meu parceiro Eu tô ansioso pra saber Opa Segue rolando as emoções Recupera a posse de bola Tenta sair da marcação Por ali A bola acabou escorregando É bola rolando É show amigo É galera O nosso comentarista Tava coladinho Tava na área Como diz a galera Tem bola pra escorregar No setor defensivo A Irene passou batida Tácia Faz a proteção Domina Tenta sair da marcação Por ali Ela olha Ela aprende A marcação é dupla Ela saiu Escapou bem Olha lá Entrega Tácia Olhou Meteu um bolão aqui Pra Irene Irene amorteceu Tenta partir Lançou em profundidade Se que cai Problema Zague não chegou Não Tapa nela E tirou da zona de perigo Tenta recuperação por ali A deixarinha com ela Antainária Recupera a posse de bola Pra parceiro Olha lá Arrumaram o contra-ataque Tá autorizado Olha lá Entrega cruzamento Bateu direto Júlia Em dois tempos Amaciu e pegou Minha galera Meu comentarista Olha lá O que fez a Irene Olhou Botou por baixo Pintou o corte Recupera pra partir Olha lá O que fez a Vé A Vé joga Hein galera A camisa 4 O Vé sabe Sabe bater Nessa zaga Como poucas Segue rolando As emoções A entrega feita Tentava por ali A Flávia A bola resbalou Na marcação Vai sinalizando O lateral Por ali O assistente Tá autorizado Pra equipe do Cocal Já tocado Já tocado Segue rolando Tá valendo Alô Alô O trocedor Amigo Que vai se ligando Bola cruzada O cruzamento Veio fechado Demais Sem dúvida Amigo Olha lá O que fez a Tainara Ou seja É A Nayara Ela tentava Entrega Bola tocada No vazio Vai acompanhando Ali a trajetória A garotinha Que traz o número 16 A Sani Ela não toca o lateral Fica com a Tainara Tainara rolou curtinho Ela volta pra Tainara Ela vai dominar No setor defensivo Olha lá É ela Karina Faz o lançamento A zagueirona estourada Meteu a bola em profundidade Dominou Dudinha Ela é perigosa Balançou Tirou a marcação Deixou um pouquinho Mais atrás pra Lara Lara domina Já olhou Tocou por dentro Pra Tainara Tainara domina Tenta tramar jogada Tentou girar Girou na boa Na moral De três dentro Fez o corta-luz Vai dominar a Irene Irene domina Aqui pela ponta esquerda De calcanhar Rolou pra ela Olha lá Vai pintar o cruzamento Pisa na bola Trama Deixa com a Irene novamente Irene domina Ela aluga campo De ataque A bola vai escuregar Gana em lateral É Bola rolando É show amigo É galera E sabe quem vem Pra as quatro linhas E vem bem né A Antônia Camisa número três Tuno do Maranhão Era num grande confronto Eliminatório Abertura de campeonato A onda equipe do Vajão Autoesporte Venceu pelo placar De três a um Olha o toque Olha o gol Gol É delas de novo É delas de novo Nayara Camisa número nove O desvio foi providencial Peça a bola Para no barbante Diga aí A recuperação magistral foi da camisa 5 do Cocal galera Faz a abertura Por ali Pinta um corte Vai pra recuperação Vai pra partir Lá pelo lado esquerdo A essa altura O esquema tático do treinador Do Cocal foi embora Por quê? Acabaram tomando três gols E aí já muda tudo Tem que ir pra raça Tem que ir pro tudo Nada E a partir do momento que sai Deixa muito espaço E os adversários Podem até Tentar fazer o quarto Mas faz parte gente O futebol é assim Um ganha e o outro perde E o importante é que vocês chegarem na decisão E vão exibindo Um futebol de qualidade Futebol bonito Gol é questão de oportunidade Quem aproveita melhor as oportunidades Consegue botar pro barbante O show vai acontecendo E a gente vai parabenizando O futebol feminino dessa região Que é grande É gigante É Cocal e Banco Banco de Cocal Como eu disse estantes atrás Quando surgir o campeonato municipal Esses dois povoados saem na frente Por que que saem na frente? Porque as duas As duas comunidades Montam um só time E vai pra enfrentar De igual pra igual As outras demais Segue rolando Tá valendo Rasga no bico da botina Bola pro ataque Quem sobe Quem chega Tem desvio A goleirona vai pegar Na bola pela primeira vez Ela foi pela linha de fundo O escanteio tá marcado Lá pela direita Portanto vem bola na área Meu parceiro Edilson Rapaz Siga lá E se tratando de patrocinadores Meu parceiro Tata Patrocinador oficial Olha a bola no toque Sobrou vai fazer Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Opa Ergueu o instrumento Por ali Viu falta o assistente Ele viu Irregularidade O assistente Por ali Portanto Já não valeu nada Ó gente O ato Quando é bom Ele traz A desenvoltura Às vezes o atacante Acha Ele vai lá Explica Faz o gesto E convence É Não basta só apitar Tem que ter Essa desenvoltura Essa criatividade E aí Portanto não valeu O show Tá acontecendo É as emoções É o melhor Sem dúvida Acontecendo por aqui Segue rolando Tá valendo Tá em área Ela que vem da barra Do Corpo do Maranhão Pra defender O time dos manos Olha lá Irane Tentou o domínio Essa bola acabou escorregando Quem vem é a Antônia Já autorizado E cobrou por ali Já tem recuperação Com o Irane Rasga no bico da bota Quarta zagueira E olha lá a entrega Tá valendo Olha a taça Ela é perigosa Domina a perna direita Ela deu o tapa nela Faz a abertura Recupera Aposta de bola Mais uma vez A equipe Erro do Cocal Ela passa aí Passou Olha lá a entrega São duas contra dois Pinta por ali A recuperação Olha lá Mentindo três dedos Lançamento Tá irando Tá valendo Vem pro cruzamento Na primeira instância Essa bola foi embora Ela se esforçou Amigo Pra tentar o cruzamento E acabou não alcançando Ali a trajetória O torcedor ficou Na expectativa Porque quase aconteceu O cruzamento Se essa bola vem na área Toda bola na área É perigosa Serra Grande O Serra Grande Ficou com um sorrisão Largo de orelha A orelha Porque viu uma grande Jogada aqui pela esquerda Segue rolando Tem bola escorregando Tem show acontecendo A mata no peito Ela é na área Ela deixou com a tácia Tácia domina Ela tem facilidade Trabalha pra lara Olha lá Acaba o tiro Bateu Pra fora É Deus Ela bateu Mais uma pra fora Diga lá Arjuda muda a história É você ligado E por ali o ato veio De forma elegante Colocou ali Colocou por ali A conversa Para o banco de reserva dos bancos Também vai colocando para a do Cocal E assim sucessivamente E assim sucessivamente É o show acontecendo E as emoções do melhor futebol acontecendo Nas quatro linhas É maravilhosa Olha lá, entrega Tocou para a tácia Tentou o corte por ali Está valendo, está legal Vai acontecendo e você vai se ligando Olha lá, entrega Tapinha na bola Alô, você torce do amigo Que se liga de verdade nas emoções É o show, galera É o melhor futebol de 2023 Acontecendo aqui nas quatro linhas Olha lá, entrega Meteu por dentro Tem bolão escorregando Tem zagueirona se dando bem por ali É a fé Vai para a dividida Irene leva melhor Olha lá na área Dá um tapa nela Antônia Recupera no setor defensivo Pisa na bola Tenta sair Por ali ela domina Ela domina com categoria Olha a Irene Vem para o cruzamento Bola fechada Olha o perigo Dudinho Dominou Vai pregar o pão Bateu Sensacional zagueirona Tupou Que ela não fez um golaço Olha a tácia Rolou para a na área Ou seja É abertura Tem Dudinho Ela é perigosa Meteu um bolão Se que cai é problema Recupera a poça Segue rolando O show vai acontecendo Tem recuperação Da equipe dos bancos Tem lá Romária Não tapinha nela Essas são as emoções Do melhor futebol 2023 Futebol feminino Nas quatro linhas maravilhosas Eita por ali Eita por ali Olha lá o toque Olha lá É bolão Recupera no setor defensivo É ela Venta ali A entrega Deu vantagem O Apo Mandou seguir Lançamento para a Irene É problema Aqui pela ponta esquerda Se dominar É problema Dominou Arrumou para a boa Vem para o cruzamento Explodiu na marcação É bola rolando É show Minha galera É as emoções Da grande decisão Duas equipes Qualificadas Chegaram Para fazer Sem dúvida alguma Todo esse diferencial Arruma na boa Karina Levantou a bola na área Quem sobe Olha a Nayara Olha a entrega Tentava por ali A Nayara de cabeça Ela que beliscou E o terceiro gol Tainara Quem chega por aqui É ela Grazi Domina na moral Já olhou e meteu A bola no vazio Olha a tiradinha Olha a tiradinha Meteu por dentro Bolão Passou com uma pensão Tem bolão por dentro Chegou Jum A zagueirona Então tapa nela O taque espirra Dudinha Vai dominar pela ponta direita Por ali O Apo mandou seguir Tem vantagem Tá valendo Tem cruzamento O Aparo o jogo Vai ver o que realmente aconteceu Com a camisa Número 9 do dia Diga meu parceiro Coetze Cocal e bancos Que traz uma dinâmica Diferenciada do futebol feminino Que traz essa desenvoltura Que traz tanta gente bonita Pra acompanhar e incentivar O melhor nessa tarde histórica Aqui no Belmirão Parabéns Parabéns O domínio Balança com Irene Antácia Irene não consegue o domínio Ovo desvio é lateral É bola rolando É show amigo E a gente vai agradecendo Em nome dos nossos patrocinadores Patrocinadores esses Que traz Clodo Amizinho Secretário de Saúde De São Domingo do Maranhão Que traz o Tata Proprietário E Tonho do Belmiro Patrocinando Incentivando Promovendo Trazendo essa desenvoltura linda Que é o futebol elegante O futebol inteligente Futebol feminino Nas quatro linhas do Belmirão Segue rolando Flávia Dá um tapa nela Coloca Antônia pra correr Lá em cima O cabeceio Pintou o corte Recupera pra partir Vem com ela dominada Já olhou e tombola Pela linha de lado Lateral pro time Da equipe Do Cocal Que segue Um perdendo Pro placar 3 a 0 Mas tá Mantendo a postura Que é interessante Mantendo a moral O respeito Uma com a outra E a outra com a uma Que é interessante O futebol é assim Gente Vence Quem erra menos Quem erra mais Acaba escorregando Acaba perdendo Mas Faz parte Futebol é assim De já Eu quero parabenizar Dos equipes E se eu tivesse Dois títulos de campeão Daria um título Pra cada uma das equipes Que chegaram com mérito Vão disputando Com muito respeito Aos olhos do torcedor Que prestigia Que traz a desenvoltura Bola na ar Sobrou Olha o taca Ali o gol Gol É dos bancos Do dia Camisa número 15 É galera Comemorou Como CR7 Olá CR7 Faz coraçãozinho Ela vibra E vai Marcando o quarto O gol Anda o time dos bancos Bola na área Goleirona deu rebote Edilson E ela não teve dúvida Por ali na área Botou na trenta Olha lá Lançou Irene Vai fazer Tentou Para me erguer O instrumento Levanta o pano O árbitro É top Amigo É show Se trata Do futebol Feminino Desenvoltura Por aqui O Fabinho Diga meu parceiro Edilson Vieram como patrocinadores Oficiais A gente vai abraçando A agradecência O pessoal Que sem dúvida Alguma Traz Essa desenvoltura Ao nosso futebol Valeu Edson Cardoso Valeu Valeu Edson A gente vai agradecendo Cada um de vocês Pelo patrocínio Super especial Segue rolando Tá valendo Olha lá Um bolão Rolando Aqui na beleza Mariana Belmirão Um ataque Antônia Dominou Cruzou na área Vai fazer Sobou Para a plava Bateu Cruzado Julinha Na primeira instância Pintou Cárcia Por ali Tem bolão Ela Domina Duda Dudinha Como é conhecido Pela galera Ela é rápida Corta pra lá Corta pra cá Entramos a jogada Tenta limpar o lance Sai da marcação Vem com grandeza Rolou Lá pelo setor direito Ainda ela Domina Na perna direita Alangou o toque Ela traz pra ela Pra tá Cê tá Cê lançou no vazio Pintou Olha lá Entrega Desenvolta Quando o goleiro Vai saindo Pra ficar Com ela É Bola Rolando É show Amigo Diga meu parceiro Edelson É bola lá e cá Viu Cê nos agora É O banco já tá Com o placar Tem gordinho Olha o toque Olha o gol Gol É É É dos bancos Tássia Caliza Número 7 Soltou a bomba A bola que ficou Antes de chegar Na goleirona Ela parou No fundo Barmante É Galera O quinto O dos bancos Que vai vencendo Pelo placar De um Dois Quatro Cinco a zero Aqui na Belice Maranhão Olha a Dudinho Clareou Pra pé na esquerda Dominou Rolou Voltando Irene Tenta carregar Fica preso Na marcação O tapa nela Rolou no vazio Pintou um corte Rasga no bico da bota Por ali Bola vai escorregando No peito da Tainara Tainara dominou Ela que vem da barra Do corte do Maranhão Já fez a entrega Rolou pra Tássia Um briga com a Lara Lara domina Camisa no Marudá Se projetou Pela ponta direita Balançou Bracinho na primeira Tirou a primeira Vem pro cruzamento No toque Chegou Junta Sobra No toque De calcanhar Bola jogada bonita Recuperação sensacional Do time do Cocal Tem perda e ganha Tem divisão Tem dividida Tem bola no meio do pagode Olha lá Dominou pra partir A camisa Uma dúzia Rolou Trazendo a Flávia Flávia domina Na perna direita Carregou Meteu bola na frente Chega junto A marcação implacável No toque Houve falta Parou e marcou O árbitro galera Parou 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 É a irregularidade Que pertença A equipe do Cocal Diga meu parceiro Olha que eu gostei de ver Viu A garganta dessa vez Foi puxada O jogo está chamando A sua atenção Olha Grande jogo Grande jogo Essas duas equipes Não é por nada Que estão fazendo Essa grande final Uma falta bem marcada Ali no meio de campo Para o time do Cocal É com você Manda ver Com essa 76 Camas E só me faz É Bola rolando É show Amigo É as emoções Do melhor futebol feminino É E a gente traz aqui Três patrocinadores O pessoal Que traz aí As medalhas E os troféus Fran Edson Cardoso Edson Como é? Como é? Como é? Na rocha De dois direitos Segue rolando Olha lá Entrega Lara de primeiro Irene De primeiro Rolou pra Tainara Dominou Olha lá Dudinho Ela é perigosa Dominou na área Vai fazer Quebrou na marcação Olha o toque Olha o toque Olha o toque Olha o toque É galera A Nayara encheu o pé A Lara Desperdiçou Mais uma Ela foi Pela ali de fundo Vai vencendo Os bancos Pelo placar De 5 a 0 Raqui na ótima É no toque Toque da bola Não tem que estar aqui No tempo Você vai conferindo Comigo o placar Do jogo É galera Bancos 1, 2, 3, 4 5 a 0 Pra cima Dos nomes da casa Segue rolando Por ali O obstrução Recupera Antônia Antônia domina Tentava o domínio Por ali Pintou o quase Tá valendo com Romária Romária dominou Buscou o fundo Bem cruzamento No toque Ainda ela Cortou pra fora Pinta Recuperação Um bolão Escorrega Pela linha De lado É lateral Com ela dominada Meteu um bolão Olha lá Vai pintar Primeiro gol do Cocal Levantou direto Pintou Bateu Pra fora Tiveram tudo Pra diminuir Essa bola Veio pela linha No fundo Tem recuperação Tem bolão Seria pra Romária Tem a recuperação Da equipe Dos bancos Antônia pra partir De cabeça erguida Faz a enfiada De bola Essa aí Passou Ela foi pela linha De lado O lateral Tá sendo Sinalizado Pra equipe Dos bancos Quem vem pra cobrança Por ali É ela Ela traz Número Medúzia E se prepara Pra fazer a cobrança É a Shirley Faz ali a entrega Domina na Yara Pisa Tenta tramar Sai da primeira Sai da segunda Olha o problema Se passar É problema Vem pro domino Por aqui Irene Dominou na perna direita Olhou A minha pedalada Não tapa nela Passou com a opção Recebeu Olha lá Pode pintar o cruzamento No toque Estica a perna E faz o corte Por ali A ver Por ali a Irene Acabou pisando em falso E sentiu O show vai acontecendo E você vai se ligando Por aqui o departamento Médico vai entrando em campo É galera O departamento Com ele Que traz o número 50 O show Galera Tá sendo proporcionado Pelas duas equipes Pisa na bola Trama Ganha tempo Tenta tramar Tenta carregar Vai valorizando A posse de bola Lara Olhou Levantou Segundo pau Olha o perigo Tentava a puxeta Por ali Segue rolando Tá valendo Olha lá Entrega a peita Olha lá O que tentou fazer Por ali A camisa 8 Galera Não tá em nada Ela que veio da barra do corda Na caneta direita Meteu um bolão Lá em cima Bola que ficou Recupera a táfia Ela é perigosa Pisa na bola Tenta sair Ela tinha a opção Preferiu o individual Agora sim Limpou o lance Tocou com a Irene Ela que Irene que vem de Paraibano Do Maranhão Olhou Levantou Olha o toco Vai pintar do dia Ergueu Pão A bola entrou Mas não valia mais nada Ela tava impedida Ela estava um pouquinho Adiantada Mas é Um veneno Amigo Uma jogadora Que tem um metro Um metro e trinta centímetro Estourado Dudinha tem um metro e trinta Mas é um veneno Lá vai ela de novo Olha lá Tinto corte por ali É as últimas Volta no ponteiro galera Vai acontecendo É galera Me parece que vai pintar Vamos ver se vai pintar Alguma coisa por aqui Nos banqueiros Ah vamos É um dos atletas ali Vai se hidratando A Nayara Vai sair Vamos ver quem vem Vamos ver quem vem Para as quatro linhas Já entrou a Milena Milena camisa número 13 Segue rolando Por ali Ergueu o instrumento Parou e marcou O árbitro Favorecendo o time do Cocal É galera Tá chegando agora Tá sim ó Bancos Um cinco Cocal Zero Jogão de bola galera Aonde a equipe do Cocal Até achou algumas oportunidades Mas não conseguiu converter E a equipe dos pampos Estão sendo mais efetiva As atacantes Vão concluindo Vão finalizando com sucesso Olha lá Passou pelo meio Cortou para a esquerda Vai pintar o pombo Olha o toque Pintou corta Escantei lá pela esquerda Vem bola na área Quem vem para a cobrança É a tácia A galera vai vibrando A galera vai curtindo O grande espetáculo Eu esqueci do meu comentarista Descreve como é que tu vai vendo Vem bola na área Olha o toque Dominou Tem sobra Retraíram E traz ela A Karina Soltou a bomba Olha o toque Ela foi para fora Diga meu comentarista Chegue Ok meu parceiro É Por ali O aparou e marcou Tá parado o jogo Pra você que vai chegando Agora olha o bolão com Romário Romário rolou Pra Antônia vai fazer Olha lá Caprichou no cruzamento No toque Arrumou Vai bater Romário Pintou entrega Em cima da marcação Sobrou Bateu cruzado Ela foi para fora No toque Toque da bola No tic tac do tempo Confira comigo O placa do jogo O bancos 1, 2, 3, 4, 5 Azaros Para cima da zona da casa Apossinadores aí Erro dessa grande competição Futebol feminino é assim É elegância É alegria É tudo isso e muito mais Diga meu parceiro Edilson Ok Dilson É você ligado É o show acontecendo É o espetáculo Que é o futebol feminino Nas quatro linhas do Belmeirão Que mais uma vez É palco Dessa festa linda Já tá autorizado por ali Segue rolando Tá valendo as emoções Alô você do Seduc Vai se ligando que veio Nos prestigiar Muito obrigado Pela tua presença Quero te agradecer Em nome Do Antônio do Belmiro Que teve a iniciativa De promover Esse baita campeonato Vai dando bancos De cabeça por ali A Karina Recupera a posse de bola Flávia Tenta ter a marcação Pinto o corte Por ali A bola vai escurradinho Pro alcance da Lara Lara domina Pela direita Dá o tapa nela Ele trouxe ali A camisa número oito A altura de dois gols Desse grande confronto A entrega feita Tem bolão Tá rolando Tá valendo O assento pro avante Ela conhece o caminho O gol se projeta Na minha diagonal Meteu um bolão Olha a Flávia Chegou junto Por ali a Karina A Karina vinha na contramão Deu o tapa na bola Por ali O Afto parou e marcou É Penalte Tentou sair da marcação A Flávia A Karina Deu o tapinho De lado Tirou a marcação E no toque Cartão amarelo É Pra zagueirona Karina Diga meu parceiro É deusão É Vem a Cláudia Já se posicionando A camisa número oito Pra explosão Julinha no centro do gol Tá autorizado Correr a ponta Atirou Entrou Gol É É do coca A camisa Dezoito Foi magistral Na batida Pra entregar No fundo Da rede Pra diminuir Número vinte e quatro Era na belíssima equipe É dos bancos Vamos ver Aquele também vem Com o número dezoito É É minha galera Portanto Duas substituições Feitas por aqui Veio aí A número veinte e quatro Clarice Era no lugar Da camisa dezesseis Aquele vem Trazendo também O número dezesseis Ou seja O número dezoito Tá valendo Tá valendo Treinadora Fátima fez aí Duas substituições Tapa na bola Tássia Arruma no peito Pisa na bola Tenta tramar Bate contra a marcação A Flávia recupera Tenta sair Joga muito Essa Flávia A Milena Vai acompanhando Ali a trajetória Uma deixou Pra outra A outra Deixou Pra uma E quatro Se enrolaram Por ali É você Ligado Cadê os paredões Os dois paredões Estão por ali Olha a Milena Olhou Tocou Essa aí Passou Véia Dá o tapa nela Tem recuperação Tem bolão Olhou Clareou Explodiu Em cima da marcação Novamente Tá valendo Tá legal Por ali Tentaram pentear A marcação da Lara Volta pra fazer O camisinho Garotinho Que traz a Chile Era camisa número oito Alô Você torcedor amigo Era Cleane Camisa número oito Tentava por ali Era no chão Ficou a jogadora do Cocal Por aqui Segue rolando Tá valendo Sente dores A jogadora do Cocal No ataque por ali Tá valendo Deixadinho de calcanhar O árbitro ainda não viu Por aqui E agora sim Segue rolando Para o jogo Pra ver o que aconteceu Com a camisa número oito Temos o grupo O grupo fixe O preço faz a diferença Temos também Oficina data Johnny do Cocal Ayrton do Cocal ZT do Cocal Bateu direto Bateu direto pra fora Braço e apontou Final O do grande jogo Pintou o campeão Meu parceiro é desse Por aqui Primeiro campeão É O do remains É um apresenta de todos Sempre tem de ter um campeão O ele sabe Profeira o Kirby O come Olha Presenta do Corinthians Todo o pessoal Para ficar Próximo dia 28 Agora você não pode perder Passando No campeonato Com o Alain Quinbargo Desce E Deixado Lúcia Depensando O Alain Quinbarco No nada O objeto Impresenta Nira 27 Para o Gerardo Esse grande Minho Bem lindo Sim É, galera. É decisão, amigo. É pega, é top, é show. E você vai se ligando. Você vai curtindo. A gente vai dar uma pausa, enquanto a gente não faz a entrega da premiação. E meu DJ, toca pra galera, vai. Traz a atualizada. Ela vibra. Ela sacode. Aqui. Pintou a equipe campeão 2023. Primeira edição. Do campeonato de futebol feminino. Aqui nos... No cocau. Aquele vai fazendo o gesto. Galera vai vibrando. Todas elas. Vibra. Pintou o campeão. Pintou a equipe campeão 2023. 2023. Zé da Lusa. O auxiliar técnico. E assim vai, né, galera? Prazer a treinadora Fátima saber dela. Fátima, a satisfação de mais uma vez levantar o título de campeã aqui dentro do cocau. 4, 5 a 1. Boa tarde. Boa tarde, Galvão. Boa tarde a todos. É um pouco emocionada, né, porque é muita dificuldade, tá? Foi contra tudo e contra todos. E a gente conseguiu ganhar. Vieram sempre falando, jogando piada, que é beija-flor. Pronto, beija-flor. Beija-flor ganhou. Não importa. Melhor ainda. Mas eu quero agradecer demais o Bancos pelo convite. De coração foi uma honra vestir essa camisa Bancos. Espero ter mais. E graças a Deus nós saímos com a vitória. Foi um jogo tranquilo. Ok, Fátima. Obrigado. Parabéns. Esse é o repórter Galvão, mandando direto pro canal Baú do Altemar. Se liga com a gente, galera. É isso aí, galera. Vamos conversar aqui com o jogo da Neta. Era da equipe do Cocal. Neta, na tua percepção, o que faltou pra equipe do Cocal sair com resultado um pouco melhor nessa grande decisão? Boa tarde. Faltou, assim, sei nem como dizer. Não deu certo. Faltou um pouco mais de cuidado, de mais força e de vontade. Assim, o companheirismo ficou faltando. Exatamente. Golearam na semifinal e na grande decisão. Vieram pras quatro linhas com um pouco de desatenção. Eu costumo dizer assim, é isso? E também a falta da jogadora. A nossa jogadora estava doente também. Não conseguiu jogar o tempo todo. Mas tá bom, né? Ok, Neta. Esse é o repórter Galvão. Obrigadão. Esse é o repórter Galvão, mandando direto pro canal Baú do Altemar. Se inscreve com a gente, galera. Valeu, show! É isso aí, galera. Final do grande confronto. Aqui é a grande decisão. Uma dos bancos acabou errando a melhor. Vamos conversar aqui com o treinador Zé Cocal. O homem que, anos atrás, organizou um grande campeonato, mas que tá no Belmiro. E hoje veio como treinador do futebol feminino. Zé, na tua percepção, o que faltou pra equipe do Cocal sair com resultado bom nessa grande decisão? Boa tarde. Boa tarde, Galvão. A gente quer deixar bem claro. O que faltou, Galvão, é que o time entrou concentrado, mas o time da Beja Flor conseguiu abrir o pra cá na frente. Aí tu sabe, o time que toma o gol, ele desconcentra um pouco. E aí foi isso. Aí a gente tentou correr atrás do prejuízo. Aí o prejuízo só foi aumentando. E então eu quero parabenizar o time da Beja Flor, que tá de parabéns. Mas o time das patroas, eu quero deixar um recado também pra toda a equipe que tá assistindo a gente. Porque o time das patroas, a gente tem um ano e meio de equipe. E esse foi o último jogo desse campeonato, mas não foi o último jogo das patroas. E a gente vai seguir em frente. A gente quer parabenizar os campeões. Foram merecedores do título, jogaram melhor do que a gente. Então estamos aqui dando parabéns pra eles e é isso. Ok, José. É o espírito esportivo, essa humildade, tu, das meninas, das patroas, né, que vieram aqui parabenizar as meninas dos bancos, né, Beja Flor, a junção é bancos e Beja Flor. E esse é o espírito esportivo, isso é humildade. Isso é, sem dúvida alguma, algo que o futebol tem que ter pra poder amanhã depois tu precisar dessas joias dos bancos, elas estão contigo pra poder reforçar tua equipe. E amanhã os bancos precisar dessa joia, que é as patroas do Cocal, e todo mundo se abraçar e fazer o melhor pelo futebol feminino. É, e eu quero deixar bem claro pra todas as pessoas, alguém que tosse pra gente e quem não tosse, porque o time das patroas, isso eu quero deixar bem claro pra todo mundo, que o time das patroas é do esporte, é da paz e é do amor. E é isso. Então, fechou, se é do amor é com nós, compadre. Esse é o Repórter Carvalho, mandando pra galera Brasil e o Mundo. Canal Baldo Altemar, se inscreve com a gente, galera. É isso aí, galera, vamos conversar com ela, né, Dudinha, ela que marcou um dos gols que originalizou a vitória, que sem dúvida alguma trouxe o título pra equipe dos bancos. Dudinha, a satisfação de fazer gol e vir nessa equipe vitoriosa, né, até essa reta final. E é campeão, boa noite. Boa noite, Galvão. Eu, primeiramente, agradecer a Deus, né, pela vitória e pelo título, né, e também agradecer as meninas pela confiança de todas, né, que eu vim aqui, a SEMI e a final para fazer a diferença. Eu fiz a diferença e conseguimos o título. Valeu. Então, o seguinte é isso, fala pra galera qual é a cidade que a Dudinha mora. Moro em Passar de Franca. É longe daqui, bem longe mesmo, mas eu sou orgulhosa de sair da minha cidade pra ir jogar em outra cidade e fazer a diferença que eu faço em todos os times que eu vou fazer reforço. Ok, você é merecedora, tudo isso e muito mais. Parabéns pela boa performance, parabéns pelos gols. Sabemos que hoje, balançar o barbante, fazer gol não é fácil, nem pra homem, nem pra mulher. E você, as duas vezes aqui, na grande decisão, você deixou a sua marca. Sim, e eu agradeço muito a Deus, muito, muito mesmo, por eu sempre fazer a diferença no time. Obrigado, meu Deus. Valeu, Dudinha. Parabéns, seu repórter Galvão. Mandando direto pro canal, Baldo Altemar. Se inscreve com a gente, galera.